Quando eu danço, eu sinto que não é só dançar, é como se eu estivesse vivendo uma história. Ouvir dança é todo um sonho nosso, de querer ser artista, de querer ser bailarina, de querer dançar, que a gente trazia desde a infância, quando eu ficava em cima das árvores do pé de castanhola, olhando as nuvens e formando movimentos e depois eu descia e ficava dançando. A dança para mim é bom demais. Eu gosto de ver as minhas dançando. Se vocês não sabem, eu também danço. Eu gosto muito, para mim é assim, traz uma vida para a gente, dá uma força para a gente. A dança inspira em algo que você planeja para o futuro. Vê mais coisas boas, porque a dança deixa se levar normalmente. A dança muda, a dança transforma e nós somos fruto dessa mudança, dessa transformação, desse sonho de ser artista. A dança, eu acredito e sempre coloco, a dança é um ser transformador. Antes eu era muito deprimida, porque quando criança eu fui violentada, então eu era deprimida, eu me sentia culpada por tudo, por tudo. E a gente, né? A gente, né? A criança que é violentada, ela se sente culpada, ela acha que o erro está nela. E aí custa a gente acreditar, a gente ter essa consciência. E a dança, ela mostrou isso para mim. Ela me fez me valorizar como pessoa, como profissional. E eu tento passar isso para as crianças. Nem que não vá ser bailarina, né? Não vai seguir a vida artística, porque a gente sabe que é difícil. As oportunidades são pequenas. Mas eu vejo que a criança que desenvolve, que está na dança, ela cresce como um ser mais criativo, mais autônomo. Ela tem mais autoconfiança nela mesma. Ela consegue identificar o que é bom e o que é ruim.